Hoje tem início a cúpula do clima, as lideranças internacionais estão discutindo o clima hoje no planeta. O clima está cada vez mais aquecido, nós estamos aumentando os graus de temperatura da Terra. E um dos pontos dessa elevação é justamente o desmatamento, nós temos uma série de desmatamento no Brasil. Os outros países evidentemente já desmataram, tem lutado para que o Brasil preserve o que ainda existe de mata, tanto a Mata Atlântica como na Amazônia. O Tocantins está incluído aí na Amazônia, ele está incluído na Amazônia Legal. O Tocantins representa 6% da Amazônia Legal. Eu conheço esse estado de ponta a ponta, de leste a oeste, de sul a norte, não só por ser tocantinense mesmo, ou seja, ser nativo aqui do estado, mas na profissão mesmo de jornalista e já andei por esse estado inteiro, onde você conhece os 139 municípios do estado. Na questão do clima, a gente viu uma coisa interessante, ninguém fala nada no estado, é como se nós não tivéssemos o Jalapão, não tivéssemos a Ilha do Bananal, não tivéssemos essa enormidade de potencial turístico, não é? Esse bioma, nós temos aqui o bioma cerrado, o bioma Amazônia, então nós estamos aí nesse meio, no meio disso tudo. E no entanto, nessa cúpula do clima, a gente está passando omisso, não há uma liderança estadual tratando do assunto. E veja que o Tocantins já foi muito ativo nisso. Eu me lembro que na metade dos anos 90, eu presenciei, acompanhei de perto a construção daquele centro ali, na beira do rio Javaes, ali, o Peixe Cano Sul, o centro Peixe Cano Sul, um negócio fantástico ali. Na época, o projeto era a sequência a carbono, então era um projeto com recursos internacionais, recursos europeus, não é? As empresas, inclusive aí os BR, que poluíram muito ali na Europa, então elas patrocinavam esse projeto aqui no estado do Tocantins. E aqui encontrava, evidentemente, militantes, né? Pessoas que montaram entidades, sem fins lucrativos, que fizeram um trabalho fantástico aí, né? Inclusive, na inauguração, estive lá presente, na inauguração, com o ministro do Meio Ambiente, o Sarney Filho, na época, acompanhando o Sarney Filho ali, uma coisa fantástica, né? Que hoje está ali um pouco paralisada, né? Ninguém discute mais isso, Peixe Cano Sul, ninguém discute mais, por exemplo, o resgate aí dessas tribos, né? Carajás, as festas dos Carajás, as festas dos xerentes, tudo isso é natureza e é onde nós estamos, né? Então, interessaria, evidentemente, ao estado participar desse tipo de discussão de meio ambiente, porque esse meio ambiente é o nosso habitat, nós estamos aqui no meio da Amazônia. No entanto, você não vê aí as ONGs desapareceram nesse aspecto, você não vê deputados preocupados com isso, não vê vereadores preocupados com isso, não vê partidos políticos, inclusive nós temos aqui o Partido Verde preocupado com isso. Aliás, o Partido Verde, que eu acompanhei de perto, né, nascer aqui no estado, e me lembro muito bem, ele nasceu aqui no estado, coincidentemente, com a criação da hidrelétrica de lajeado, que se era uma usina de energia limpa, também conseguiu fazer com que o Partido Verde e as ONGs simplesmente ficassem omissas quanto à variedade de atropelos que essa coleção dessa hidrelétrica proporcionou ao meio ambiente do estado. Então, até hoje, tem passivos aí que o consórcio consultor não cumpriu. E o Partido Verde e as entidades aí não cobraram, porque certamente tiveram benefícios com isso, né, e o meio ambiente ficou aí, tanto que essas macrófitas do Lago de Palmas, elas decorrem, basicamente, da não retirada das árvores que foram cortadas antes do enchimento do lago. Então, e aí, quando se vê nenhuma preocupação nesse momento da cúpula do clima, nenhum representante do estado, nenhuma entidade participando ativamente dessa discussão, aí a gente fica preocupado, porque a impressão que tem é que a gente não tem nada a ver com o clima, apesar de todo esse contexto, de toda essa Amazônia onde a gente está inserido, não é verdade? Um bom dia para você!